Olá, muito boa noite. Hoje entrevistamos Moacir Bertazzi, secretário municipal de Fazenda, que se constitui no secretário, digamos que, mais importante nesse momento de transição de governo, porque nós estamos falando em dinheiro, finanças, a parte financeira da Prefeitura. É principalmente isso que está sendo transitado entre os dois secretariados, do prefeito atual e do prefeito que assumirá no dia 1º de janeiro, que é a Edinário Schettini. A reunião ocorrida na última sexta-feira parece ter sido bastante frutífera. Ele daqui a pouco fala sobre isso, mas antes, por ser um técnico, não filiado a partido algum, sempre foi técnico, por ser um especialista nas contas municipais, ninguém sabe no momento mais do que ele. A ideia que a gente tem é que, diante disso, qualquer um gostaria de tê-lo por perto. Qualquer novo prefeito, não sei se o Schettini vai querer isso. Mas eu perguntei ao Moacir Bertazzi se ele recebeu algum convite e se aceitaria. Não, Darcio, não houve essa sondagem oficial. É lógico que ele está montando a equipe dele. Eu gosto de frisar bem, eu sou uma pessoa extremamente técnico, eu estou na prefeitura para trabalhar em prol da prefeitura. Tanto que eu sou funcionário de carreira, né, Darcio? Eu sou auditor fiscal há 20 anos já na prefeitura. Eu sempre falo que eu sou auditor fiscal, eu estou como secretário. Assim como Jesus disse, eu sempre sigo aquilo que o mestre maior ensinou. Eu nunca estou, né, eu sou o que eu sou é auditor. Eu estou como secretário. É até uma forma de eu não deixar subir a cabeça, porque às vezes as pessoas se elevam nos cargos, né, Darcio? Perde o juízo. Perde o juízo. Às vezes as pessoas deixam, assim, uma certa arrogância na situação, falar que eu sou, né, eu não gosto dessa situação. Então eu sempre digo que eu sou técnico. Então, essa situação, mas não houve sondagem. Mas se houver... Eu estou para trabalhar por Matão, com certeza, não importa com quem. Como eu falei para você, sou muito amigo do Ednardo, sim, conheci ele há muito tempo. Eu gosto demais do Moacir, tanto é que a gente sempre que se encontra, fala que nós vamos fazer uma reunião de Moacir e lotar um carmanguia, porque é difícil achar muito Moacir na cidade, né? Então nós temos uma relação muito amistosa. E mais adiante, um pouco, ele entrou propriamente na questão da dívida, do montante da dívida. Nós temos a dívida fundada, Darcio, e a dívida flutuante no poder público. Dívida flutuante é a dívida de curto prazo. Essa dívida hoje, ela já está em 30 milhões. 30 milhões. É, 29 milhões. O que é o curto prazo? Curto prazo é que tem que pagar, né? A dívida é o que nós chamamos de... Já contraída? Quando sobrar, é restos a pagar. Já contraída? Já contraída. 30 milhões. 30 milhões. Vamos colocar 29 milhões. E quanto a prefeitura tem em caixa? Hoje ela... Não, assim... Se nós falarmos, hoje a prefeitura tem 10 milhões, 9 milhões e poucos em caixa. Mas esse é um dinheiro, Darcio, que a gente não pode utilizar, porque na prefeitura tem muito aquilo que nós chamamos de verba casada, né? Ou verba carimbada, como muitos dizem, né? Que tem que ir pra uma finalidade específica. Que tem especificamente isso. Não dá pra remanejar. Não dá. Nós não podemos remanejar. E tá. Tá. Então, pra remanejar não tem nada? Não. Tem... Tem... Para uma situação de imediata de 30 milhões. É, 29 milhões. O déficit seria, para essa flutuante, de 29 milhões. Isso. Em déficit. Vai grossiramente para lá. 28 e 500. Hoje, 28 milhões. E a outra parte? Atualmente. Que é a outra lenda flutuante? A outra é a dívida flutuante. A dívida flutuante é a dívida de longo prazo, né? E aí tem dívida que vai durante 20 anos, entendeu? Então, essa... Por vencer. Por vencer. Mas tem, dessa mesma dívida, algo vencido? Tem. Não. Assim, tem precatório que vai... Vai vencendo sempre, né, Daércio? Então, por exemplo, todos os meses se paga o INSS, né? Todos os meses se paga a dívida do INSS contraída há 15, 20 anos atrás. Então, situação que vai... É prolongada, né? E isso que nós chamamos de dívida consolidada, ou dívida de longo prazo. Essa dívida hoje, ela está em 38 milhões, mas isso é para longo prazo. Tá ok? Mas está atrasado o pagamento? Não, não, não. Isso daí não. É, meus amigos, esta é a situação, aparentemente. Alguma coisa em torno de 29 milhões daquilo que é uma dívida contraída que tem que ser paga e deveria ser paga até 31 de dezembro, sob pena de incorrer em algum problema de responsabilidade fiscal, mas que, segundo o próprio Moacir Bertazzi, será difícil cobrir esse valor. Ele vai ser herdado pelo Esquetim. Depois, outros valores substanciais, por sinal, mas dentro de uma dívida que tem que ser paga sistematicamente acumulada, principalmente, por cerca de 2 milhões de reais, todos os meses que a Prefeitura tem que destinar em pagamento àquela ação trabalhista do começo dos anos 2000, em que os trabalhadores entraram coletivamente na Justiça, ganharam e agora, quase que de forma vitalícia, receberão essa diferença que, totalizada, dá algo em torno de 2 milhões por mês. O que, convenhamos, é um valor altíssimo. Basicamente, é isso o que está sendo discutido. São esses os valores, segundo o Bertazzi, dessa transição de governo que já teve a sua primeira reunião. Boa noite.